Humberto Dantas, cientista político. Tratamos aqui de questões relacionadas ao desafio das escolhas políticas com ênfase nas eleições municipais e na função de vereador. Essa conversa, para mim, tem dois momentos muito especiais. Ela começa no convite, porque associa um profissional que eu admiro e que me entrevistou aqui de maneira deliciosa com uma casa na qual eu trabalhei. Eu trabalhei na Rádio Estadão durante toda a existência da Rádio Estadão e a Rádio Estadão ocupava o mesmo espaço da Rádio Eldorado e eu sou ouvinte da Rádio Eldorado e fonte da Rádio Eldorado por muito tempo. Então, foi uma delícia poder ter essa conversa. E a segunda etapa é a conversa em si. Acho que uma das conversas mais gostosas que eu já tive, me senti extremamente abraçado, me senti extremamente à vontade. Acho que o astral posto aqui é o grande elemento para a gente chegar em resultados deliciosos e espero que todos tenham se divertido assim como eu me diverti. Obrigado, Estadão. É uma honra enorme estar aqui com você e principalmente nesse espaço da Rádio Eldorado, que é um lugar que eu digo que eu me sinto em casa desde sempre. Oi, pessoal. Bem-vindos ao Quem Somos Nós, a nossa conversa informal e semanal. para quem tem prazer em conhecer, como sempre. Se você tiver curiosidade, se você quiser saber tudo o que a gente já fez, todos os low talks que a gente já fez, vai lá no quemsomosnossos.com.br, escolhe uma plataforma que você se sentir melhor, como o YouTube, SoundCloud, Spotify ou qualquer outro que tem também. Hoje, nós estamos com mais um programa da série com noções básicas de política e cidadania, especialmente ligada a município, porque a gente está tentando ver se a gente escolhe melhor os nossos prefeitos e vereadores. E hoje é o dia dos vereadores. Hoje nós vamos tentar descobrir para que serve um vereador. Para nos ajudar a responder, o doutor e mestre em ciência política pela USP, Humberto Dantas. Quem é você? Eu sou um cientista político, professor universitário, e na lógica das causas, essa geração de hoje gosta muito de falar em causas, eu sou um educador político que coloquei a causa da democracia na minha vida de maneira absoluta. Tá bom. Como que você chegou a esse lugar, que é esse lugar que você se colocou? Me conta um pouquinho a tua trajetória, porque se você sempre foi um cara interessado em política, se não, se isso foi uma coisa que te mudou no meio do caminho? Quando eu era um moleque, meus amigos me chamavam de deputado, assim, brincando. Falavam, ah, o deputado, ó o deputado. Eu gostava. Eu gostava dessa lógica da relação política, da relação entre as pessoas, de construir as redes e tal. E gostava de uma polêmica. Eu gostava de ser um pouco polêmico, gostava de comprar uma briga, muito mais no sentido cerebral e verbal do que físico. Eu sou mignon e nunca me enfiei numa briga e nem tenho a menor pretensão de me enfiar em qualquer linha física. Mas era esse cara. Fui trabalhar na Assembleia Legislativa com 18 anos, aqui do estado de São Paulo. Descobri rapidamente onde eu não queria estar do ponto de vista dos absurdos que a gente ouvia ali dentro e onde eu queria estar do ponto de vista do potencial que aquilo tinha para o desenvolvimento da sociedade. E aí fui fazer, fui trabalhar na FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, com 20 anos, fiquei lá cinco, convivendo diretamente com muitos dos professores do Departamento de Economia da USP. Diretamente, aqui eu ressalto o professor Heron do Carmo, que para mim é um pai, uma pessoa absolutamente fantástica e fundamental na minha vida, que me mostrou o caminho, Celso, da academia e me mostrou o caminho da ética e dos bons princípios. Não que eu já não o tivesse, por outras consequências da vida, mas aí eu percebi que eu precisava e gostaria de viver dentro da academia, tentando decodificar essa lógica acadêmica para o senso comum. Quer dizer, a academia é muito encastelada no Brasil, e em outros lugares também. Decodificar isso ia ser muito legal. E aí eu fui trabalhar com a educação política a partir de 2003 e desde então, como se diz popularmente, bebi desta cachaça e desta não solto mais. Abracei a garrafa e nela fiquei. Agora, você tem alguma pretensão de ser ou prefeito ou vereador, de ter algum cargo legislativo ou executivo, alguma coisa assim? É engraçado como a vida nos faz ter sonhos e esses sonhos passam. Quando eu era moleque, eu botei na cabeça que eu queria ser deputado. Até os meus 18, 19 anos, eu achei que ia ser engraçado, interessante, desafiador, etc. Depois, por volta dos 25 a 30 anos, eu achei que seria muito legal ser ministro da educação. Então, eu acho que eu dei um salto, eu fui para cima. Dos 30 para frente, hoje eu estou com 45, é legal que a gente vai se tornando mais humilde. É uma fase da vida boa essa. Então, eu sonhei em ser, talvez, secretário municipal de alguma coisa ligada à juventude. E mais recentemente, estabeleci, e nunca fui, estabeleci o sonho de ser presidente de uma escola do parlamento. E aí, com 42, eu consegui chegar nisso. Então, meus sonhos públicos estão absolutamente realizados e hoje eu posso me dedicar à formação de servidores, que é uma coisa que eu faço muito, coordeno pós-graduação, etc. Nessa área de formação de servidores públicos, de formação de políticos e de formação de cidadãos. Celso, estou rigorosamente onde eu quis, onde eu sonhei, e é muito legal se sentir realizado na vida. Então, zero chance de eu ser prefeito, nenhuma de eu ser vereador, não tenho filiação partidária, sou político, porque trabalho com educação política, mas não sou representante formal de ninguém e nunca serei, dificilmente serei. O que é uma escola de formação? Isso é interessante. O que quer dizer isso? Olha, a gente tem visto isso de diversas formas, e eu acho que isso é importante da gente destacar. Primeiro, existem as escolas de formação política ou de formação de servidores oficiais constitucionais. Então, na Constituição diz que os poderes constituídos terão que constituir escolas para o aperfeiçoamento dos servidores públicos. É muito fácil, a gente chama isso de escolas de governo. Então, principalmente o poder executivo, sobretudo o federal, a ENAP, por exemplo, a Escola Nacional de Administração Pública, mas também os governos estaduais, às vezes secretarias, a Secretaria de Estado da Educação em São Paulo, por exemplo, tem uma escola específica para a formação de professores e assim por diante. Então, é um movimento público. O judiciário tem suas escolas. A gente tem escolas do judiciário, inclusive algumas escolas aplicadas. A Justiça Eleitoral tem escola, etc. para a formação de servidores. E aí vem um lance muito interessante, que são as escolas do legislativo, porque elas entenderam que elas não tinham só a função de formar os seus. Até porque o público que opera dentro do legislativo, os funcionários do legislativo, são muito itinerantes. Os grandes legislativos, muito estruturados, têm muitos comissionados, muitos cargos de confiança, ligados aos gabinetes. Então, tem uma flutuação, um turnover, como se diz no mercado, em termos de público-alvo, muito grande. E aí as escolas do legislativo se transformaram também em escolas de cidadania, ou escolas de democracia. Realizando atividades para fora, para chamar o público para dentro do parlamento, para entender o parlamento. E aí de abril de 2017 a novembro de 2018, eu tive a honra de ser o presidente da Escola do Parlamento da capital de São Paulo, da Câmara Municipal de São Paulo. Inclusive é importante lembrar, o munícipe paulistano tem quatro escolas desse tipo à sua disposição, dentro da capital. E a gente sabe pouco disso. Tem a Escola do Parlamento da Câmara. Pois é. A Escola da Câmara, que fica ali no centro, no Via do Chacareí. A Escola da Assembleia Legislativa, que fica ali do lado do Parque de Ibirapuera, na Assembleia Legislativa. A Escola do Tribunal de Contas do município, que também fica dentro do Parque de Ibirapuera. É uma baita escola, super estruturada. E a Escola do Tribunal de Contas do Estado, que fica ali, perto da Praça da Sé, ali perto da Rangel Pestã. Então, o paulistano tem quatro escolas livres, gratuitas, todas as atividades dessas instituições são gratuitas, à sua disposição. Quanto que a gente sabe disso? Nunca. Mas por que que os órgãos não dão publicidade a isso? Não tem interesse? Por quê? Eu acho que o primeiro grande desafio, Celso, é pensar na capacidade de atender uma suposta demanda elevada. A gente pensa que são escolas modestas, do ponto de vista, muitas vezes, da sua programação, dois cursos por semana, um curso por semana, por vezes um curso mais de longo prazo, chega a ter pós-graduação gratuitas nessas escolas. Mas vamos pensar numa pós, a que a Câmara Municipal possuía, tinha 30 vagas. Você já imaginou se X milhões de paulistanos resolvessem falar Puxa vida, tem lá uma pós-graduação gratuita. Ah, ia ser um carnaval. Então, acho que um pouco por conta de atendimento de demanda, e segundo, por falta de estratégia mesmo, de comunicação. O que é fácil para alguns estabelecer grandes estratégias de comunicação para produtos educacionais, etc. No setor público é muito difícil e para algumas pessoas que chegam nesses ambientes é mais difícil ainda. Eu vou te dar um caso interessante. Logo que eu comecei o meu mandato lá na Câmara dos Vereadores, eu apareci num programa de rádio famoso, os vereadores poderiam pensar Puxa vida, que legal, o cara está conseguindo trazer gente para dentro da Câmara, com essa visibilidade, com essa visualização, etc, etc, etc. A primeira coisa que eu recebi, um, uma bronca, porque eu estava querendo aparecer mais que os vereadores, de um determinado lugar, não de todos, obviamente, e de outro lugar um convite para fazer parte de uma chapa como deputado federal. Então, você faz a chapa aqui, você se candidata, acha que você puxa bem voto. Não, pessoal, só uma entrevista. Então, tem um pouco disso, sabe? Bom, vamos, o fato, bom, você tocou em um assunto importante, a gente vai, que é o assunto base do nosso encontro aqui, a gente vai ter uma eleição agora, a gente vai novamente escolher prefeito, novamente escolher vereador, São Paulo é um orçamento absurdo, é um país, a cidade de São Paulo é prática, alguns países, na verdade, então, a gente tem uma complexidade absurda e a gente vê, por exemplo, isso, esse pensamento e virou um senso comum, ah, pô, políticos, os caras não estão interessados na cidade ou no país ou no estado, tanto faz, é tudo a carreira deles, eles veem isso como carreira, eles veem isso como uma forma de enriquecer, né? Então, tem todo um, o olhar nunca é, não estou dizendo que não é verdade, estou dizendo, não precisa dizer que é verdade e nem que é verdade para todo mundo, mas tem um olhar que, assim, não tem o interesse pela cidade, não tem o interesse pelas pessoas, não quer resolver nada, quer resolver a vida dele. Como é que a gente faz para a gente, primeiro, me diga a sua opinião sobre esse tipo de sensação que a população de uma maneira geral tem, e, segundo, como é que a gente faz para melhorar o nível das pessoas ou, pelo menos, melhorar o interesse das pessoas que a gente coloca como representante? Essa pergunta, ela representa um grande desafio democrático, né? Então, e a gente poderia explorá-la de diversas formas. Eu vou explorá-la com uma citação de um pensador italiano muito, muito importante para o século XX e para a história da humanidade, certamente ficará para a história da humanidade, que é o Norberto Bobbio, que num livro chamado O Futuro da Democracia, esse livro é dos anos 80, do começo dos anos 80, ele está ali retomando algumas conferências, algumas palestras que ele vinha dando na Itália ao longo dos anos 70, mas as pessoas que estão conosco podem investir tranquilamente no livro, porque vai ter uma obra extremamente atual e no Futuro da Democracia, que tem como subtítulo por uma defesa das regras do jogo, dizendo que democracia é muito mais o respeito à regra do jogo e à regra pactuada coletivamente do que a liberdade para se fazer o que quiser do jeito que bem entender, como algumas pessoas confundem o conceito de democracia, mas ali numa das conferências, num dos textos, ele diz assim, a educação política é a promessa não cumprida da democracia, portanto, a gente tem que pensar que a democracia ela se ancora sobre dois pilares básicos, absolutamente fundamentais, aquele que no apartamento você não pode quebrar senão o prédio cai, sabe? Então, essa é a base do negócio e a base do negócio é participação e educação. A participação vai variar, Celso, de acordo com o modelo de democracia que você escolheu para a sua sociedade. Por exemplo, a nossa aqui, a mais conhecida, a mais visível é a representativa. Nós escolhemos os nossos representantes por meio do voto. De uns 30 anos para cá, a gente tem falado muito em democracia participativa, ou seja, eu continuo votando, mas sou levado a algumas decisões, sou inspirado a participar de mais decisões. Ok, aqui a gente está bem razoavelmente consolidado. Só que se eu só tenho uma das bases, é muito provável que a lógica da coisa entorte. Vai pender e falta o que? A educação. O Theodore Marshall, num livro chamado Cidadania, Classe Social e Status, diz que a educação para a cidadania transforma o homem rude no cavalheiro. Tem um pouco de carga de gênero aqui que para os padrões de hoje já não faz muito sentido, mas a lógica é muito boa. Transforma o sujeito, a pessoa rude numa pessoa minimamente sofisticada e capaz de conviver em sociedade. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio dessa sua questão, sabe? É a gente pensar em como, por meio de uma educação cívica, por meio de uma educação cidadã, por meio de uma educação capaz de mostrar aos nossos indivíduos em geral as regras basilares de convívio a despeito da diversidade de opinião, da liberdade de expressão, que óbvio que tem que ser mantida e garantida, todas as diversidades. A gente tem um compromisso comum e este compromisso comum é com a vida comum. E acho que a democracia é a melhor expressão disso e, em tese, os representantes deveriam ser uma boa expressão disso. A questão é que... Não fica difícil para uma sociedade tão injusta como a nossa, uma sociedade onde as diferenças são absurdas, gritantes, vergonhosas, as pessoas acharem que tem alguma coisa em comum. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Como é que eu educo para dizer, olha, nós temos uma coisa em comum? Ou como é que eu... Não é nem educo, porque, na verdade, essas coisas têm que acontecer na prática. como é que eu convenço alguém de que nós temos uma coisa em comum quando quase nada é em comum? Não sei se você está entendendo. Entre a elite, entre as pessoas que acabam nos representando, ou boa parte delas, e o povo de verdade. Quer dizer, nós temos uma democracia representativa onde o povo não é representado. É, mas não é. É uma coisa meio esquisita. E as pessoas olham e falam, mas não é isso. Não foi isso. Não sou eu. Esses caras não me representam de verdade. Não é muito louco ter uma vida do dia a dia tão difícil? Como é que eu faço que as pessoas se sintam parte de uma mesma cidade, de um mesmo país? Como é que faz isso? Você tocou numa das duas palavras mais importantes para a lógica democrática e eu estava falando exatamente sobre a outra. A gente está se complementando e convergindo. você está falando em pertencimento e eu estava falando em responsabilidade. Pertencimento e responsabilidade são a chave para a lógica do funcionamento da democracia. Portanto, talvez, antes de eu arrefecer a ideia da desigualdade que existe entre a gente, eu preciso responsabilizar as pessoas em relação às suas realidades. e essa é a grande revolução cultural. Se a gente pensar, vamos fazer um paralelo com um fato histórico que todo mundo tem na cabeça. A vida do trabalhador na Inglaterra do século XIX. Era um negócio assombroso. Expectativa de vida de 25 anos, sete dias por semana de trabalho, 16 horas dentro de uma fábrica por dia. Essa era a realidade do trabalhador inglês. Então, ele se dissolvia dentro da máquina. É muito diferente da Inglaterra que qualquer um de nós pode visitar e a gente espera que as pessoas possam visitar. A gente sabe das questões econômicas. Agora, com a Libra quase R$8,00, então, fica mais difícil ainda. Dá para fazer uma viagem virtual pela internet. Enfim, qualquer coisa desse tipo. Como é que as pessoas saíram daquilo e chegaram aonde elas estão se não pela aquisição dos direitos políticos durante o século XIX e a transformação disso por meio do voto? Um filme que ilustra isso bem para o universo específico, que é o universo feminino, é aquele filme As Sufragistas. Por que os homens saíam antes da fábrica, lá da lavanderia, em que se dá o filme, e as mulheres saíam depois? Porque os homens votaram e conquistaram direitos que as mulheres não conquistaram. Por mais absurdo que isso possa parecer à luz do século XXI, obviamente. Então, esse é o grande ponto, Celso. A gente precisa ter essa consciência de responsabilidade. Hoje, eu vou às periferias da Grande São Paulo há 17 anos com cursos de iniciação política, principalmente para jovens. É, assim, é absurda a melhora na estrutura das periferias de São Paulo ao longo de 17 anos. E aqui, eu fico muito tranquilo para falar isso, porque pelo menos na cidade de São Paulo, eu comecei a ir a esses lugares. Quem governava em São Paulo era o PT, depois veio o PSDB, aí saiu o PSDB, entrou um vice do DEM que criou o PSD, depois veio o PT de novo, aí entrou o PSDB. Enfim, aqui eu absolutamente não estou falando de partido, não estou defendendo o governo, não estou dizendo nada. mas é assustadora e positivamente assombrosa, assim, do ponto de vista a evolução da estrutura das periferias de São Paulo, em relação à via, em relação a equipamentos públicos, em relação à escola, à creche, etc. Onde é melhor? Onde tem sociedade organizada? Onde tem gente que entendeu que se organizando a gente vai mais longe? E aí não tem segredo, é longo prazo, é luta, é organização, é pressão sobre os políticos e tudo isso é legítimo, tudo isso é necessário. Agora, que existem desigualdades, isso é indiscutível, toda a sociedade é desigual, a questão é saber aonde aponta, entre aspas, e com todo respeito, e debaixo está. Se ela está imersa na lama ou se ela está respirando com um mínimo de dignidade. Eu acho que esse é o grande desafio. Tá certo, tá certo. Então, vamos lá. acho que um pouco você colocou a questão da organização social, né? Que é isso que no final das contas faz a pressão e é isso que faz com que os representantes se interessem por fazer alguma coisa e tal. Então, o vereador, tem gente, por exemplo, que diz que é a maneira que a gente faz o vereador aqui, que é estruturada, onde você pode ter voto em qualquer lugar de São Paulo e não distrital e não no seu bairro, isso dificulta essa pressão, dificulta essa vigiar o teu vereador para falar você falou que ia fazer isso e não fez, você falou que não sei o que e não fez. Qual é a tua opinião disso? Se a gente deveria mesmo ter votos distritais ou se isso é uma bobagem, se isso é uma... Não bobagem, mas se isso não condiz. Eu gosto muito desse debate, Celso. Assim, eu tenho... Primeiro, o voto, em certa medida, já é distritalizado pelo desejo do cidadão. Eu gosto dessa ideia. Então, eu nunca votaria, nunca votaria num representante do Alto da Lapa, lugar em que eu moro em São Paulo. Eu conheço o endereço da sua prefeitura, eu sei o que eu posso conseguir lá, eu confio no síndico do meu prédio se o problema for um pouco mais coletivo, eu confio na associação de moradores da minha rua que existe, eu moro numa rua sem saída, a gente tem uma associação de edifícios. Eu confio em tudo isso e sei o caminho para isso acontecer. Portanto, eu não me vejo representado distritalmente dentro da Câmara Municipal de São Paulo, eu não acho que eu preciso, eu como cidadão faço essa leitura. Eu voto, então, eu, Humberto Dantas, voto em causas. E as causas podem ser a educação, a acessibilidade, o meio ambiente, diversas causas associadas à natureza da cidade, à organização do território, etc, etc, etc. Isso pode estar espalhado por diversos bairros. E na minha concepção, isso precisa de um ou dois ou dez representantes. Eu acho que isso é interessante. Então, o primeiro ponto é se pensar esse, quer dizer, o voto distrital, em certa medida, pode findar e inspirando uma ideia de que o representante é um representante de espaço territorial. Quando, na verdade, um legislativo pode ser mais plural que isso. Claro que as pessoas vão dizer, sim, mas o sujeito que vai lá se juntar com os outros representantes dos outros lugares, vão falar de outras coisas e vão ter suas bandeiras. Como essas bandeiras foram debatidas na eleição para não ficar soando o estelionato eleitoral. Então, por exemplo, o sujeito pede voto para mim. Se o voto for distrital, o distrito está no debate. Mas o que ele pensa além disso? Eu preciso saber. Então, eu gosto mais da evidência da diversidade para eu promover minhas escolhas. Eu acho isso mais interessante. Não desprezando, obviamente, a ideia de que poderíamos distritalizar, poderíamos pensar num modelo misto, o famoso meia calabresa, meia mussarela, metade dos representantes de distritos divididos. São Paulo tem 55 vereadores. É o sétimo maior parlamento do Brasil. Tem o mesmo número de representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. É uma casa que representa pouco, na minha opinião. 55 para 10 milhões é muito pouco. Serra da Saudade tem nove vereadores para 900 habitantes. A relação é muito bizarra. Não que eu ache que São Paulo devesse ter 100 mil vereadores, não é uma coisa dessa, mas a gente precisa acertar um pouquinho melhor isso. Mas essa é uma discussão profunda e boa. É legal isso. As pessoas também vão achar que aumentar vereador é aumentar salário, gasto público e etc. Isso aí meter a mão numa comboca complicada, mas faz sentido o que você está falando como representatividade. Tem gente também, um pouco na tua linha, que fala que o voto distrital transforma a eleição em coisas muito pequenas, que as pessoas passam a ser um interesse pequeno de um lugar e não da cidade. e que isso seria ruim e que o ideal mesmo é que a gente tenha uma coisa aberta e que as pessoas possam votar. Ao mesmo tempo, você fica com uma distância do cara que você vota. Não é? A questão é entender, Celso, mesmo que essa distância encurte, como essa distância é preenchida. Então, como eu vou olhar para o vereador? Então, o vereador do meu bairro vira o quê? Um síndico do bairro? Quase que um subprefeito, um cara que, putz, a rua está recapeada, as árvores estão podadas, vamos pensar nos bairros mais ricos, que tem essa dimensão mais de zeladoria. Ou o sujeito conseguiu inaugurar ou conseguiu convencer o prefeito de trazer para cá mais uma escola de educação infantil ou mais uma creche ou reformou a UBS, etc. Ok. Isso, o vereador, em tese, já deveria fazer ao fiscalizar o Poder Executivo. Essa é uma função fundamental do vereador. Agora, a grande questão é, e eu costumo dizer isso muito nas aulas, enfim, dizer, no desenho institucional brasileiro, o Legislativo tem poder. E esse poder, muitas vezes, é invisível para o cidadão. O cidadão não entende o que é esse poder. Não. E o Executivo tem recurso. Recurso e poder conversam, sentam numa mesa. recurso compra poder? Recurso negocia poder? Se recurso compra poder, então o sonho do vereador não é ser vereador. O sonho do vereador é ser um micro-prefeito, um micro-despachante de área. Para ele poder agradar diretamente o seu cidadão e dizer, tá vendo, eu estou fazendo por você. Mas quem faz não é o vereador. Quem faz é o executor. Então, o vereador escreve a história. O executor, em tese, atua. O grande problema é que quando eu tenho recurso para comprar poder, eu passo a criar a história e executá-la e pagar por essa transição com um pouquinho de execução. Então, o vereador prefere ser um micro-executor do que ser parte de um grande conjunto chamado parlamento, que é o grande pensador, em tese, ou o grande legislador. essa distorção passa pela ignorância do cidadão, porque o cidadão espera do vereador o direito em forma de favor e direito em forma de favor é a ruína da democracia e daí para frente a tragédia está montada, Celso. Então, é porque entra numa roda, porque o vereador ele quer ser reeleito, faz parte da história do cara, ser reeleito, é uma carreira, no Brasil, política é uma carreira, é uma profissão, tem países que não, tem países que é uma doação, vamos chamar assim, do cidadão, aqui não, aqui é uma profissão, o cara escolhe, é uma função como engenheiro, como qualquer outro, que não sei se é bom ou ruim, que essa é uma outra coisa que você poderia falar, então o cara precisa do voto, o cara vai lá, eu preciso me reeleger, preciso crescer na minha profissão, não é isso? E aí ele fica nessa troca para poder ter o voto, etc, como é que a gente sai disso? Bom, depende do cidadão, depende da consciência do cidadão, mas existe um mecanismo perverso de manter a coisa assim também, não é? As carreiras deveriam poder ser feitas dentro dos partidos, um partido político pode arrecadar, um partido político pode arrecadar, pode vender brinde, pode fazer campanhas, ele pode arrecadar, na Alemanha inclusive existe um imposto municipal que o cidadão escolhe se vai depositar, ele escolhe, se vai depositar na conta do partido, na conta da igreja ou na conta do estado, na conta do município, o cidadão escolhe, e a partir desse instante que ele escolhe, ele precisa ser bombardeado por boas campanhas, mas boa campanha para o alemão não é uma coisa fácil em termos de valores, de princípios, e ele precisa ser bombardeado por transparência, então ele precisa saber exatamente como a igreja está gastando, como o partido está gastando e como o município está gastando, porque ele define aonde ele quer subsidiar, se ele não escolher nada vai para o município, então é interessante esse protagonismo, essa ideia, então, primeiro, preciso ser transparente, os partidos políticos brasileiros não são, o movimento de transparência partidária está aí para mostrar isso, eu ajudei em uma ocasião a criar lá com o Marcelo Iça, que é o grande cabeça dessa história, um ranking de transparência dos partidos, a melhor nota foi 3, teve partido com 0 de transparência, então é um negócio que é surreal, surreal, a época, inclusive, dois partidos com nota 0, mas aonde, aonde esse sujeito poderia fazer carreira, Celso? Dentro do partido político, uma grande liderança, um partido político, todo partido político no Brasil tem uma fundação, isso é lei, toda fundação deveria formar os seus, então o lugar da doutrinação é dentro da fundação dos partidos, outro dia eu falei isso numa palestra que eu dei para uma fundação partidária, a pessoa saiu berrando da sala dizendo que ela não aceitava ser doutrinada, o que você está fazendo dentro de um partido, meu amor? Uma fundação, o brasileiro é muito convicto em primeira pessoa, então uma fundação partidária tem a função de doutrinar, quem é o professor, quem deveria ser o professor? Eu não deveria ter sido convidado para isso, quem deveria estar no meu lugar é num político de carreira ou um membro partidário de carreira, no Brasil os partidos políticos não tem essa dimensão do que seja, pensar, pensa na fundação Konrad Adenauer, estou usando só o exemplo da fundação que eu mais conheço, que é uma fundação ligada ao CDU na Alemanha, a carreira das pessoas dentro da fundação é um negócio completamente surreal, mas aí eu mudaria tudo se eu tivesse partidos estruturados, por exemplo, será mesmo que eu preciso ter gabinetes com 30 assessores por deputado? Olha a responsabilidade desse cara de se reeleger, ele não tem responsabilidade só com a carreira dele, ele carrega uma galera que depende dele, que é uma questão de vida ou morte ser reeleito. Existem centenas e centenas de municípios no Brasil em que a prefeitura é a maior empregadora do município. Quando muda o grupo no poder, eu estou fadando uma parte das pessoas ao desemprego. Uma eleição, aí a gente volta naquele seu ponto inicial, uma eleição só pode virar uma guerra, porque eu não estou falando do embate, do melhor planejamento possível para as cidades, eu estou falando de guerra, estou falando de sobrevivência, de comida na mesa, de sobrevivência, de emprego, etc, etc, etc. Então, isso é muito, muito, muito sério. Então, em alguns países, por exemplo, o parlamentar escolhe no máximo um assessor, o resto é servidor, funcionário de carreira do partido. O partido tem que ter essa força, mas para ele ter essa força, ele precisa ser transparente, ele precisa ser democrático, ele precisa ser republicano, ele precisa ser razoável, e a gente não tem isso. E por fim, dialogando com essa sua questão da classe, é estranho a gente pensar em classe política. Porque, em tese, a política é o encontro da representação de diversas classes, categorias, ideias, vontades, desejos. E não pode se ver como classe apartada da sociedade, se não vira corporativismo, ou tende a se transformar em corporativismo. É o que a gente mais tem no Brasil. Então, a gente tem privilégios, benefícios, auto-percepções de classe em termos políticos que distanciam o interesse desses indivíduos por vezes, não sempre, dos interesses da sociedade. Se há esse descolamento, não há a contemplação máxima da lógica de representação. Ferrou. Nós temos que pressionar por isso. É, porque não vai partir da classe política romper privilégios, está certo? nem a tal nova geração, da nova política, tão bacana, interessante, que, claro, que trouxe coisas novas, fantásticas, mas se a gente for olhar para a pauta que uma parte dessa garotada genial que entrou, e que tem muitos méritos, que fique muito claro, muitos méritos, mas que entrou reclamando de um monte de coisas, parte dessa pauta de reclamação simplesmente desaparece na prática cotidiana, a começar pelas faltas. O cara não vai, o cara não vai, o cara não vai, aí você encontra, e fala, por que você não está lá, por que você não foi? Ah, hoje é inútil, hoje não precisa, hoje... Mas, querido, o que você reclamava estava associado à convicção individual de cada um de dizer rigorosamente isso que você está dizendo agora. Ah, mas eu vou ficar lá sozinho, eu não sei, você reclamava. Então, assim, você reclamava e agora você não cumpre? Faço o que eu digo, não faço o que eu falo? É muito estranho isso, mas é essa convicção. Isso é um traço que o Sérgio Buarque de Holanda descreve do Ibérico em Raiz do Brasil, dizendo, ó, a gente importou isso e não se livrou desse primeiro pessoísmo, dessa nossa ideia de que eu sou mais eu, cada um é filho de si mesmo, e aí a coisa vai. Mas, então, do jeito que você coloca, assim, eu entendo, a solução é, tudo bem, organização da sociedade, organização da sociedade, mas, não é um assunto novo, tá certo? Eu já sou velho, eu participei do movimento estudantil, e pá, 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 lá atrás e tal, e esse é um assunto que já existe há muito tempo, né? E a gente não, eu não sei se a gente está andando nisso, não sei qual é a tua percepção, se é um estudioso e tal, mas tudo me parece muito parecido como sempre. Claro, melhorou um monte de coisa, claro, a gente pode falar das pautas identitárias que não existiam ou não tinham força, mas estou dizendo, o funcionamento me parece tudo muito parecido como sempre, pode ser que eu esteja sendo coisa de velho, né? Que fala assim, ah, não, eu não acho que antes era melhor, acho que antes era pior, mas assim, me parece muito parecido com antes. Mas é um movimento, né, Celso? E é um movimento que tende e tem melhorado. E aqui eu vou, eu vou arriscar algo que a ciência política abomina, que é uma previsão do futuro, a gente abomina isso, a gente acha isso. Eu ia perguntar mesmo. Celso, quem vai transformar? O país, eu acho que talvez, mas eu vou dizer da parte que eu conheço, quem vai transformar essa cidade, aí pode ser para alguns para melhor, para outros para pior, obviamente, toda transformação, mudança traz perda, né? Ou sensação de perda, depois você vai sentir que ganhou são outros 500, mas a mudança dessa cidade vai vir da periferia. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Assim, 17 anos indo para a escola de ensino médio conversar com meninos e meninas, com a molecada, com essa coisa deliciosa que o senso comum massacra, mas que é impressionantemente fantástica, conversando com essa molecada, o interesse desses caras ao longo desses anos por política, por gestão pública, por questões relacionadas aos seus direitos, por organização, etc, 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 é daí que ocorrerá essa transformação. E ela só não ocorrerá numa velocidade maior por um valor muito ruim que a gente precisa transformar na nossa sociedade. ainda são muito atrelados à ideia da primeira pessoa. Como o brasileiro em geral, mas os jovens muito. Dessa geração que fala da geração mimimi, dessa geração do estagiário CEO, o cara faz um ano de estágio e já pergunta quando vai ser diretor da empresa. Isso tudo existe, é real e a gente tem visto. se esses caras vencerem a ideia de que eles vão vencer sozinhos e se eles forem um pouquinho mais resilientes, pode dar como certo que a transformação venha. De novo, para quem ela vai ser melhor e para quem ela vai ser pior são outros que antes. Mas vem transformação e vem transformação grande pelas mãos da juventude das periferias da cidade de São Paulo na cidade de São Paulo. Tomara. Tomara. A questão é que essa cultura do você é o centro de tudo, é uma cultura bem de livro, é uma cultura da autoajuda, é uma cultura de eu sou responsável pelo meu sucesso e também pelo meu fracasso, o que é uma bobagem, mas de qualquer maneira é a maneira que hoje é vendida. Acho difícil superar isso agora porque isso acho bastante difícil, porque seria muito bom, eu acho que seria muito bacana conseguir isso, consigo ver uma barreira meio grande em função de culturalmente como as coisas estão arquitetadas, né? E a questão da resiliência também, porque por um milhão de razões, né? As pessoas hoje esperam menos mesmo, né? Elas aguentam menos, né? A casca está fina. É, então, isso, não sei, né? Isso favorece, favorece com que as pessoas sejam manipuladas com mais facilidade, né? E negar isso, o que é mais maluco, né? Negam direto que são manipuladas e são muito frágeis em termos individuais porque estão muito sozinhas, né? E aí a gente vê doenças, Problemas de saúde pública gigantes em cima disso. Depressão, ansiedade, suicídios, né? Muitos casos de suicídio entre os jovens, né? E isso é uma coisa muito maluca, porque vai se aprisionando num mundo, é o que o Charles Wright Mills chamava de falta de imaginação sociológica, romper os muros que te sufocam pra perceber que o mundo é mais amplo e voltar a se surpreender com a realidade, positiva ou negativamente, né? Agora, tem um outro valor que eu acho que a gente precisava evitar nas escolas, sabe, Celso? A gente tá muito mais preocupado em alguns instantes, em alguns parâmetros educacionais em gerar competição do que gerar colaboração. E quem é devoto da competição, tudo tem que ser competitivo, tem que ter ranking, nome do aluno que teve melhor nota, tem que premiar, tem que deixar escolhente, todas essas pessoas vêm com a seguinte noção de vida, de realidade, tem que ser assim porque o mercado é assim. Deixa o cara se ferrar no mercado, cara. Mas ensina antes dele se ferrar, ele ser solidário. Quem sabe quando ele chegar lá em cima, pela sua capacidade extraordinária de engolir as pessoas que estão ao seu lado nessa maluquice competitiva bizarra, quem sabe quando ele chegar lá em cima ele não lembre, puxa vida, será que não chegou a hora de eu ser solidário e a gente não começa a inverter isso? Porque é tão ridículo, é tão... Quem prega isso nesse país para pessoas convictas culturalmente são pessoas que importam isso de outros lugares que são solidários em outras dimensões sem que a gente seja. E quando eu vejo isso na boca de alguns brasileiros com todo o respeito, eu tenho dó dessas pessoas porque elas não conseguem ter a dimensão do mal que elas estão fazendo para gerações que, um, não conseguem por vezes ser solidárias e dois, nunca tomaram uma decisão na vida. Como é que a gente chega aos 17 anos e eu cheguei aos 17 anos certamente assim sem tomar uma decisão na vida, sem ter alguém que lhe inspire e dizer prefere isso ou prefere aquilo? E eu sempre testei isso em sala de aula nas universidades em que eu lecionei. Os meninos e as meninas travam na hora de tomar a decisão, travam na hora de tomar a decisão, porque existe alguém em cima deles querendo mandar e dizendo a vida é assim, a vida é assim, faça de jeito, quando chegar a sua vez você manda. Não, 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 são princípios, são valores e isso é fundamental. Então, como é que essas meninas e todo mundo, na verdade, como é que a gente vai fazer para tomar decisões de escolha agora nessa eleição de vereador no Brasil inteiro, cidade grande, cidade pequena, tanto faz. O que eu uso como quadro de julgamento para tomar essa decisão, facilita um pouco essa decisão, como que a gente faz para tomar decisão para prefeito e para vereador, o que eu olho nos vereadores, quem que eu descarto, quem que eu posso considerar, como que eu decido? Conhecimento e diversidade, acho que essas são as duas palavras muito importantes. conhecimento. Primeiro, o eleitor precisa se entender como um agente recrutador de recursos humanos para a área pública. Vamos dar uma função que assim, quem sabe o cara se prepara, né? Então, quando falaram assim para mim, Humberto, você vai dar aula, sua turma está ali, aí eu falei, putz, agora a coisa ficou tensa aqui para o meu lado, agora eu preciso entender o que é ser professor. Então, vai ler regra, vai lembrar dos professores que teve, vai conversar com gente que dá aula, vai atrás do coordenador, vai, tudo. Então, eleitor, já que você acha que ser eleitor não é nada, eleitor, você é um agente recrutador de recursos humanos para o setor público. Um agente recrutador tem como principal característica conhecer o cargo para o qual ele está recrutando. O que é um vereador? Um vereador é um legislador. Um legislador é um indivíduo que tem a iniciativa de fazer as leis, isso a sociedade também tem, o poder executivo também tem, mas ele tem iniciativa de lei, ele discute e aprova todas as matérias legislativas que passam pelo poder legislativo da cidade, do estado, do país, enfim, mas a gente está falando do vereador, pela Câmara Municipal, ele tem esse poder e nas cidades brasileiras, ele pode ser desde um nono, ele pode ser um em nove na grande maioria das câmaras, porque as cidades brasileiras são pequenas, o total de vereador varia de acordo com a população, até um 55 avos, no caso de São Paulo que é a maior Câmara Municipal do Brasil, a do Rio de Janeiro tem 51. esse cara é uma fração de um coletivo e vamos lembrar que o todo é maior que a soma das partes, mas que as partes são muito importantes para a formação do todo, esse cara, por exemplo, aprova o orçamento da cidade, esse cara discute a lei orçamentária que o executivo manda, no primeiro ano de mandato, esse cara discute o PPA, o plano plurianual, e o plano plurianual é um plano de quatro anos de lógica orçamentária para a cidade, então olha o tamanho do peso desse cara, depois, ele fiscaliza o poder executivo, mas fiscalizar não é como alguns têm feito ultimamente, entrar chutando porta de escola e chutando porta de hospital, ah, está faltando isso, isso é sensacionalismo de oitava categoria, isso é Don Quixote avançando contra os moinhos de vento, não, 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 não existe isso, fiscalizar é pedir informação, organizar informação, mobilizar o Ministério Público, se precisar, mobilizar a CPI, fazer uma audiência pública, discutir com a sociedade o que está acontecendo, convocar membros do poder executivo, convocar secretário, aprovar essas convocações, etc, 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 isso é um vereador, é um fiscal da implementação das políticas públicas e dos recursos públicos, e um legislador que ou tem a iniciativa da lei ou precisa apreciar tudo o que foi iniciado, por exemplo, pelo poder executivo. Volta no começo da nossa conversa quando eu dizia esse cara tem todo esse poder só que ele é uma fração e ele quer ser único em determinadas realidades e aí ele começa a negociar com o executivo. Se a gente não tivesse isso, se essa negociação fosse um pouco mais republicana e o cidadão exigisse desse cara não este benefício microexecutado, mas sim o funcionamento do parlamento como um todo, a gente mudaria. Então, preciso de educação, preciso ser um agente recrutador que conhece, que tem lá a descrição exigição do cargo, preciso saber então, a partir disso, o que esse cara faz, como esse cara faz e mais. Eu sou um agente de RH e não só o agente recrutador. E quando eu falo em RH, não existe RH bem estruturado que não acompanhe o trabalho dos seus contratados, que não faça avaliações periódicas, que não tente entender o que está acontecendo. Pô, Humberto, mas isso dá muito trabalho. Mas a ONU está escrito que a democracia não é trabalhosa e cara. E quão mais trabalhosa ela for, ela pode ser cara, mas ela será eficiente e aí você não vai achar que está jogando dinheiro fora como a gente costuma achar. Muito bom. Muito bom. Excelente. Você, agora, a gente já fez um pouco de exercício de futurologia, mas, assim, essas qualidades que você disse que nós, cidadãos, temos que ter na hora de escolher, mais até do que as qualidades do que os vereadores deveriam ter, porque isso depende, né, também de cada um, depende do que cada um acredita. Para ser sincero, eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir isso com uma porcentagem grande da população, né, pelo menos no meu horizonte, né, não sei. como que a gente evita cair em armadilha antes da gente estar nesse lugar aí que a gente deveria estar? Na armadilha a gente vai cair sempre, até por conta da diversidade, né, olha para a Câmara Municipal, vamos olhar só para a Câmara Municipal de São Paulo, existem armadilhas na Câmara Municipal de São Paulo no que diz respeito aos vereadores que lá estão? Nossa, muitas armadilhas, muitas armadilhas. Tem gente mal intencionada lá dentro, tem gente ligada à facção criminosa lá dentro, tem gente ligada a escândalos de corrupção lá dentro, tem gente vinculada ao que existe de pior, tem gente que é o pior tipo de representante que existe, é clientelista, apela para a fé das pessoas de maneira absolutamente pouco condizente com a função de um vereador e etc, etc, etc. Mas, em tese, representam. Em tese, representam alguém e em tese, ofertam a estas pessoas. Ninguém está lá com dois votos, não é, Celso? Não, claro. Pessoas estão lá com 20, 30, 40, 50, 100, 300 mil votos. Cara, essas pessoas representam alguma coisa. Então, primeiro, a transformação vai vir de baixo. Quão melhor for o nível do eleitor, melhor será o nível dos representantes e aí as pessoas se irritam quando a gente fala isso, mas os parlamentos são espelhos muito fiéis das sociedades, muito fiéis das sociedades. A Câmara dos Deputados, para mim, é típico da sociedade brasileira em todos os seus melhores e piores momentos, porque tem gente muito boa lá. E eu também posso dizer isso da Câmara Municipal de São Paulo. Tem gente muito boa, muito comprometida, mas que fique muito evidente para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Não precisa ser bom para todos. Porque as pessoas falam assim, o vereador tem que pensar na comunidade, na sociedade. Isso aqui é uma abstração muito alta. O modelo eleitoral brasileiro de eleição proporcional permite que um representante eleito proporcionalmente não fale do bem comum, do senso extraordinário, fale para um determinado segmento da sociedade. O que a gente espera é que essa pluralidade de segmentos comecem a ter minimamente a consciência da importância de um vereador. Agora, com relação ao percentual, eu acho que a quantidade elege, a qualidade observa. Se eu tivesse 0,1% da população de São Paulo olhando para a Câmara e apertando a Câmara, eu teria 10 mil pessoas olhando para a Câmara e apertando a Câmara. Olha que coisa simples. 10 mil pessoas fariam isso que a gente não tem tempo de fazer. Eu não tenho tempo de ir na Câmara olhar o que os caras estão fazendo, mas eu só preciso de 10 mil fazendo, mil fazendo, 0,01% fazendo. Eu já teria um ganho extraordinário. Esse ganho conquistaria facilmente espaço na mídia para disseminar essa ação. E aí o trabalho de mil chegaria ao ouvido de alguns poucos milhares, quiçá milhões, dois milhões, um milhão, etc. A transformação está feita. Porque não precisam todos participar. O que a gente precisa é estabelecer uma pauta. E estabelecida essa pauta, as pessoas compram essa pauta. você já imaginou, por exemplo, Celso, se cada terceiro ano do ensino médio desta cidade fosse fazer um trabalhinho dentro da Câmara Municipal? Cara, a gente está falando de dezenas, poucas centenas de milhares de jovens caindo para dentro, como eles gostam de dizer, do poder legislativo. Isso seria fantástico. E o vereador que não gosta disso é porque realmente não tem compromisso nenhum com o todo. Mas muitos iriam adorar. E eu trabalhei lá dentro, fui funcionar lá dentro, posso dizer, muitos iriam adorar, outros iriam se enfurecer, outros iriam ignorar e outros iriam temer. Tem de tudo. Tem de tudo. A ideia é boa. A ideia é boa. É divertido trabalhar com a educação política. A ideia é boa, muito boa. bom, acho que está no momento da gente encerrar. Eu costumo encerrar sempre com a mesma pergunta e aí você interpreta o nós da maneira que você quiser ou no tamanho que você quiser. Quem somos nós para você? Nós somos algo a ser estudado. Nós somos algo a ser estudado e nós somos algo a ser entendido. Nós precisamos com urgência entender. Eu não quero aqui dar um ar de Darcy Ribeiro nessa história do povo brasileiro e tal, porque o Darcy Ribeiro era um intelectual infinitamente mais sofisticado do que esse operário da educação aqui, mas a gente precisa se entender. E aí eu vou deixar uma provocação final, Celso, que eu acho que vai expressar muito o que eu gostaria de dizer que somos nós. Nós somos uma sociedade que tem medo da política. Nós somos uma sociedade que olha a política verticalmente, a gente olha para cima para dizer que os políticos são inatingíveis e a gente olha para baixo para dizer que eles são deprimentes. A gente precisa horizontalizar urgentemente a nossa relação com a política. Precisamos temer menos a política. Precisamos aceitar o contraditório, precisamos aceitar o debate, aceitar a ideia diferente e, principalmente, inverter uma equação que o Brasil tem errado muito. Existem muitos brasileiros que defendem religião na escola e política como assunto de casa. Esse é o maior erro que um país pode cometer. Religião é foro íntimo. Eu me recuso a imaginar que os meus filhos têm religião na escola. Eu não quero professor algum interferindo na fé que a minha família professa e na fé que eu quero que os meus filhos sejam livres para escolher, porque eu acredito na liberdade de fé e na liberdade de escolha. Eu não admito, não admito que igreja alguma, escola alguma e agente algum fora do meu íntimo familiar diga aos meus filhos que Deus eles têm que colocar na vida deles se eles quiserem colocar um Deus na vida deles. Mas é assombroso imaginar, assombroso imaginar, um, que as famílias estão preparadas para discutir política em casa de maneira democrática e equilibrada técnica e minimamente razoável não esperem isso e eu não vou culpar ninguém não esperem isso da minha família. Minha mãe nunca seria capaz de me explicar nada sobre o sistema eleitoral brasileiro em detalhes. Nada. Nada sobre a divisão dos poderes em detalhes. E não é que não tenha sido uma mulher ou que não seja, está viva, graças a Deus, uma mulher estudada, uma mulher, uma ótima profissional e etc, etc, etc. Mas não é do métier. A escola precisa fazer isso. E é na escola que a gente vai conviver com o diferente e o diferente é a razão de ser da democracia. Portanto, a política se discute sim na escola e a religião se discute sim em casa. A gente inverteu essa equação na cabeça de alguns e com todo respeito. Eu tenho dó de mim e da sociedade brasileira e dessas pessoas que fazem esse tipo de inversão de valor assombrosa para qualquer sociedade que se pretenda à democrática. Muito bom! E aí Legenda Adriana Zanotto